Olha o ônibus, esse ônibus tentou passar ainda cedo, o pessoal ficou ilhado e olha a situação, o nível da água, William Leite. Vassos, a gente vê a imagem do ônibus que está desde a madrugada aí e a água vai subindo. Quando nós mostramos essa imagem de manhã, esse ônibus não estava com a água até o vidro. E a gente vê lá no fundo, essa é a prefeitura, o prédio da prefeitura, o verde é o prédio da prefeitura de Franco da Rocha.